O coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto e recebido pelo presidente Jair Bolsonaro com honras de Estado. Depois, a relíquia voltou ao Itamaraty, onde ficará exposta para a população. O coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto em um comboio do corpo diplomático e recebido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma solenidade com honras de Estado, na rampa presidencial, com direito a tapete vermelho, uma cerimônia como as que são realizadas para receber presidentes e autoridades estrangeiras. Na apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um coração foi desenhado no céu. Depois da recepção no Palácio do Planalto, a relíquia foi trazida ao Palácio do Itamaraty, onde foi realizada a nova cerimônia com a presença do corpo diplomático estrangeiro. O coração de Dom Pedro I ficará exposto em uma galeria dedicada ao Bicentenário da Independência do Brasil aqui no Palácio do Itamaraty, entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Nos dias de semana, a exposição será dedicada aos alunos das escolas públicas aqui do Distrito Federal e aos fins de semana, ao público em geral. No dia 8 de setembro, a relíquia volta a Portugal. Quem visitar a exposição deve seguir uma série de regras, entre elas, não levar bolsas e equipamentos fotográficos, não fazer fotos ou vídeos, não falar alto e deixar os telefones desligados. O coração de Dom Pedro I fica armazenado em um vidro com formol desde 1834, quando o primeiro imperador do Brasil morreu aos 35 anos. A relíquia chegou ao Brasil nesta segunda-feira em um avião da Força Aérea Brasileira, após autorização da Câmara Municipal de Porto. Para o Ministério das Relações Exteriores, um sinal da boa relação entre Portugal e Brasil. Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, mas alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países.